Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Teca. E, nesse vídeo, vamos falar aqui sobre simplificação de frações. Isso mesmo. Temos aqui um exercício, certo? Onde, nos itens, vamos ter frações e vamos simplificar. Isso mesmo. Vamos encontrar a fração irredutível de cada fração dada. Beleza? Se você se interessou, vem comigo. Olha só. Simplifique as frações, tornando-as irredutíveis. Ora, coleguinha! No item A, temos aqui 4 sobre 10, 4 décimos. O primeiro passo para encontrar, para simplificar a fração, temos que observar se o numerador, assim como o denominador, são pares. Nesse caso aqui, 4 é par, 10 é par, certo? Então, basta dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Isso mesmo. Então, vamos lá. Por 2 e por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Ora, coleguinha! Temos algum número que divide por 2 e por 5 ao mesmo tempo, diferente de 1? Não! Então, encontramos a fração irredutível. Isso mesmo. 2 quintos. Beleza? Compreendido? Agora, vamos ao item B. Temos aqui 18, 24 avos. Ora, coleguinha! Vamos lá! O numerador, assim como o denominador, são pares? São! São números pares. Então, vamos dividir por 2. Beleza? 18 dividido por 2 dá 9. 24 dividido por 2 dá 12. Ora, coleguinha! Ainda dá para simplificar? Dá! Olha só! Mas, observe que o 9 não é par. Então, já não é para dividir por 2. Beleza? Dá por 3? Dá para dividir 9 por 3? Dá 12. É divisível por 3? É! Então, o próximo número que vamos dividir aqui é por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Ora, coleguinha! Então, encontramos aqui 3 quartos. Dá para simplificar ainda? Bom, não tem nenhum número diferente de 1 que divide 3 e 4. Beleza? Então, encontramos aqui a fração irredutível. A fração aqui, 18, 24 avos, simplificada, ficou 3 quartos. Beleza? Então, para melhor compreensão, é interessante que você veja lá, frações equivalentes, como faz passo a passo, que isso facilita aqui na simplificação das frações. Beleza? Tem outra forma também de simplificar aqui, 18, 24 avos, a forma direta. Olha só, vou colocar aqui, 18, 24 avos. Qual é o MDC, qual é o máximo divisor comum de 18 e 24? E isso, o 6. Então, vamos dividir aqui o numerador por 6, assim como o denominador, por 6. 18 dividido por 6 dá 3. 24 dividido por 6 dá 4. Beleza? Então, a forma mais rápida de fazer essa simplificação das frações. Vamos lá ao item C. No item C, temos aqui 25, 50 avos. Ora, coleguinha, o primeiro passo é observar se os termos são pares. Olha só, 25 não é par, então, não vamos dividir por 2. Com isso, vamos ver outro número. Por 3 também não dá, por 4 também não dá, por 5. 25 é divisível por 5, assim como 50 também é divisível por 5. Então, vamos dividir aqui por 5 e por 5. Ficando, 25 dividido por 5, 5. 50 dividido por 5, 10. Ainda dá para simplificar? Dá, olha só, por 5 também. 5 é divisível por 5 e 10 é divisível por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, simplificamos aqui a fração 25, 50 avos, que deu 1 meio. Beleza? Compreendido? Item D. Temos aqui a fração 14, 42 avos. Ora, coleguinha, os dois termos são pares? São, com isso, vamos dividir o numerador por 2, assim como o denominador por 2. Ficando aqui, 14 dividido por 2, 7. 42 dividido por 2, 21. Agora, eu lhe pergunto, ainda dá para simplificar? Dá, professor. Por quê? Porque o 7 é divisível por 7 e 21 é divisível por 7. Então, vamos dividir o numerador, assim como o denominador, por 7. Por 7 e por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 21 dividido por 7 dá 3. Então, da fração 14, 42 avos, chegamos à fração 1 terço. Isso mesmo. Essa fração aqui é irredutível. Tranquilo? Compreendido? Agora, vamos ao item E. No item E, temos aqui 72, 48 avos. Bom, os dois termos são pares? São. Então, vamos dividir aqui por 2 e aqui por 2. Ficando, 72 dividido por 2, 36. 48 dividido por 2, 24. Beleza. Ainda dá para simplificar? Dá, pois os dois termos são pares. Certo? 36 dá para dividir por 2 e 24 dá para dividir por 2. 36 dividido por 2, 18. 24 dividido por 2, 12. Ainda continuam pares os termos. 18 dividido por 2, 12 dividido por 2, 9. 12 dividido por 2, 6. Perceba agora que o numerador já não é par, é ímpar. Já não dá para dividir por 2. Então, vamos ver outro número que dá para dividir por 3, então, vamos dividir por 3 e por 3. 9 dividido por 3, 9 dividido por 3, 6 dividido por 3, 2. Pronto. Chegamos aqui a uma fração irredutível. Então, simplificamos aqui a fração 72, 48 avos. Chegamos aqui a fração 3,5. Beleza? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtinho aí. Inscreva-se no canal. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.